Alba, palestina do Pará! Alba, palestina do Pará! Alba, palestina do Pará! Alba! Alba, palestina do Pará! O que é o que são? O que é o que é? 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 Os religiosos ao mundo que estão em torno ao TORAH proibir com os líderes mundos no G20 deveriam se levantar a plate e parar essa carnagem, essa slaughter em Gaza, no Libanão e na toda a ocupação. Massacres como esses não são mais admissíveis numa sociedade como a nossa. Nenhuma sociedade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.